Senhor, eu quero agradecer a Deus a nossa oportunidade, a agradecer a Deus a nossa oportunidade, e a saudação do Senhor de Papai, o Senhor Ferniz, e o Senhor heredeiro, amém? Senhor, eu quero agradecer a Deus a nossa oportunidade, a Deus a nossa oportunidade, Abertura Abertura Elevo os seus olhos Para os montes De onde vem O seu povo Pra minha Maré Amém. 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 Amém.